Olá pessoal, meu nome é Café, e assim como vocês, faço parte do incrível canal Melo King Cat. Estou aqui para convidar cada um de vocês a fazer uma visita especial ao nosso canal, onde compartilhamos curiosidades incríveis sobre gatos. Sabemos que os gatos são animais fascinantes, cheios de mistério e encanto. No Melo King Cat mergulhamos nesse universo felino e trazemos conteúdos divertidos e informativos sobre essas criaturas adoráveis. Agradecemos de coração a todos que já nos visitaram e apreciaram nossos shorts e vídeos postados até agora. Cada visualização, cada comentário e cada reação nos enche de alegria e motivação para continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. Então, se você ainda não fez parte da nossa comunidade felina, agora é o momento perfeito para se juntar a nós. Pedimos gentilmente que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like nos vídeos que mais gostar e compartilhe com seus amigos e familiares. Ao se inscrever no Melo King Cat, você terá acesso a uma variedade de curiosidades incríveis sobre gatos. Desde fatos engraçados até dicas úteis sobre cuidados e comportamento felino. Nosso objetivo é proporcionar um momento de diversão e aprendizado para todos os amantes de gatos. Vamos juntos explorar o mundo dos felinos, desvendar seus segredos e compartilhar muitos momentos avos e sorrisos. Então, não perca tempo, clique no botão de inscrição e faça parte da família Melo King Cat. Agradecemos imensamente pelo seu apoio contínuo e mal podemos esperar para ter você navegando conosco nessa jornada felina. Venha se divertir e aprender sobre os gatos conosco no canal Melo King Cat. Não esqueça, inscrição, like e compartilhamento são sempre bem-vindos e nos ajudam a espalhar o amor pelos gatos para mais pessoas. Contamos com você!